Beleza, então nós estamos ao vivo já, começando mais uma live, aonde eu vou fazer uma entrevista incrível com o investidor Tiago Correia. Então, essa entrevista vai ter o seguinte título, ele quase quebrou no seu segundo empreendimento. Só para explicar para vocês que já estão me ouvindo, eu estou começando a fazer esse vídeo ao vivo aqui, provavelmente não tem ninguém ainda, daqui a pouco as pessoas devem ir entrando, mas tudo certo. E eu vou trazer o Tiago aqui para a gente conversar, então, como é que foi isso tudo. E só para explicar para vocês, o Tiago já tem uma empresa incorporadora há um bom tempo, só que lá atrás, quando ele é recente, tinha começado, no segundo empreendimento que ele fez, ele acabou quebrando. Ou, não quebrando completamente, mas quase quebrando. Mas vamos ouvir, então, um pouco dessa história. Eu vou chamar o Tiago aqui para a gente ir conversando. E eu quero pedir para vocês já ir deixando comentários e já deixar algum sinal de fumaça aí, para a gente ir poder também fazer um pouco dessa live, uma conversa, não só entre eu e o Tiago, mas também com vocês que estão assistindo aqui. Beleza? Então, vamos dar aqui as boas-vindas para o Tiago. E aí, Tiago, como é que está? Tudo certo? Olá, Rafael. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Bom dia, bom dia. Aqui no Sul está um frio do caramba. Na verdade, até esquentou um pouco, está chovendo. Como é que está por aí? Tudo certo? Aqui está tudo certo, mas aqui é um pouco mais quente. Dá para ficar só de camiseta, só. Tá, excelente. Mas, Tiago, vamos começar essa conversa já. Eu gosto de ir direto ao assunto. E vamos começar explicando quem é o Tiago hoje. O que é que tu faz realmente? Que empresa que tu tem montada hoje em dia? Explica para nós um pouquinho do Tiago hoje. Bom, Rafael, hoje eu tenho uma incorporadora, que é a TAF Empreendimentos Imobiliários, em sociedade com meus irmãos. E nós nos especializamos em construir condomínios, micro-condomínios e apartamentos compactos. Então, são prédios pequenos, de até quatro pavimentos, com seis, oito, doze ou dezesseis apartamentos, em regiões estratégicas, que a gente considera regiões de muito boa a prêmio, e que são produtos que, no final, quando estão prontos, eles têm alta liquidez na venda e na alocação, porém, ele tem um custo baixo de manutenção, por ser micro-condomínio, né? E tem um custo baixo na construção, por não utilizar materiais considerados, assim, de alto padrão, né? É isso. Entendi. Excelente. E, Tiago, eu vou mostrar um pouquinho aqui o teu Instagram, ali, da empresa, para poder mostrar um pouquinho para o pessoal. Então, pessoal, é mais ou menos esse tipo de prédio aqui, que vocês estão vendo agora, que o Tiago, a incorporadora que ele construiu com os irmãos dele, fazem. Então, são prédios pequenininhos, não muito altos. Exatamente. E são micro-apartamentos, é isso, Tiago? É, sim, a gente considera aqui micro-apartamentos, porque, assim, na nossa região, agora que está chegando a novidade, assim, né? Agora que está chegando os empreendimentos menores. Então, para você ter ideia, há cinco anos atrás, um apartamento de 40 metros quadrados aqui não tinha apelo comercial, né? Então, aqui a gente considera um apartamento pequeno até 50 metros quadrados. É considerado aqui um apartamento pequeno, né? Uma cidade do interior. Então, as pessoas têm muito essa cultura de morar em casa ainda, né? Mas, por exemplo, em São Paulo, tem empreendimentos aí de 9, 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, né? E aí é um micro mesmo, assim, né? Sim, entendi. Perfeito, perfeito. Pô, legal. Então, hoje em dia, o Tiago, ele já está aí com a sua empresa acontecendo, já faz o quê? Uns 15 anos, né, Tiago? Sim, exatamente. Tá, excelente. E o que acontece é que, embora atualmente ele esteja aí numa certa posição interessante como incorporador, quem sabe lá, há uns 15 anos atrás, isso não era bem assim. Então, eu quero começar a contar um pouco dessa história, um pouco dessa jornada que o Tiago teve. E eu já vi aqui que os comentários não estão aparecendo. Aparentemente, o vídeo tá vindo, tá sendo transmitido, Tiago, mas eu não tô tendo nenhum comentário. eu acho que não tá conseguindo ter comentários. Mas mesmo assim, vamos ir fazendo, vamos ir conversando. E eu tenho aqui uma série de perguntas pra ti, eu quero entender bem como é que é o teu negócio, os teus investimentos. Mas vamos começar lá atrás, vamos voltar lá atrás. Como é que tu decidiu essa ideia de começar a investir em imóveis? Quem era o Tiago há 15 anos atrás? Eu trabalhei na indústria durante muito tempo. Então, a minha vida profissional começou na indústria. Antes disso, eu venho de uma família rural. A gente trabalhava, tinha propriedade rural. E a gente trabalhava com hortaliças e produzia pra ir pro Seasa. E aí, desde cedo, eu sempre tive muito interesse no tema investimento. Então, sempre fui um consumidor ávido de conteúdo desse tema. E esbarrei, assim, num livro do Pai Rico, como você tem outros vídeos seus aí que falam. Eu acho que é o primeiro livro que todo mundo, pelo menos da nossa geração, conheceu. Eu acho que era a única publicação que tinha disponível pra gente. E que falava muito sobre imóveis. O Robert Kiyosaki ficou muito rico com imóveis. E aí, eu me interessei pelo tema. Comecei a estudar. E aí, trabalhando na indústria, surgiu a oportunidade de fazer o primeiro projeto, que foi um projeto de casa de eminada. Então, lá atrás, a primeira oportunidade que apareceu foi essa. Eu não tinha noção de nada. Eu não sabia como que era o processo administrativo de compra, com cartório, verificar. Eu não fiz as verificações que hoje eu faço. Fiz uma compra que deu certo, mas, de longe, não fiz o processo administrativo que deveria ter feito. Mas, construí o primeiro projeto. Vendi as casas. Já fiz em sociedade com uma pessoa esse projeto. E foi engraçado, Rafael, porque eu estava procurando terreno. Eu tinha, na época, o terreno, acho que eu paguei, se não me engano, foi 22 mil reais. Hoje, um terreno nesse bairro está na faixa dos 150 mil. Você vê o tempo que faz, né? Caramba! E aí, na época, eu guardei um dinheiro, eu tinha acabado de casar, estava pagando apartamento, um dinheiro guardado, e eu estava com 11 mil reais, apareceu esse terreno no valor de 22. E aí, eu encontrei um amigo, que ele é mestre de obras hoje, trabalhou com restauração e tudo, e eu comentei com ele, falei, pô, cara, eu estou querendo construir, só que eu preciso de mais dinheiro, estava vendo o preço do terreno, né? Ele falou, você já achou algum terreno? Eu falei, já, achei um terreno aqui no valor de 22 mil, né? Só que eu tenho metade do dinheiro. Aí ele me falou, pô, eu tenho uma moto e tenho um dinheirinho guardado, se você quiser, eu vendo a moto, junto com esse dinheiro a gente faz. E eu falei, pô, pode ser uma boa, né? E aí, nós fizemos isso, e entramos no negócio. Eu não entendia nada de método construtivo, de nada, né? De projeto, as questões que evoluíram tanto hoje, que a gente já chegou até a conversar, né? E aí, eu fiz um projeto de casa geminada. Tá, excelente. Mas vamos ver aí. Que cidade que tu mora, Tiago? O pessoal geralmente pergunta que cidade a pessoa é. Eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. Estou a uma hora de São Paulo, aproximadamente. E pertinho do litoral aqui, é uma hora de Ubatuba. Vocês devem ter visto falar aí, bastante Ubatuba já também, né? Sim, sim. Itaubaté, a gente até brincou um pouco, né? Que é a cidade da mulher grávida. Tem um monte de piada de Itaubaté que o pessoal usa. É a mulher grávida de Itaubaté. Enfim, tem outras piadas, né? Mas tem também, ó, Monteiro Lobato era daqui, né? Pois é. Tem outros famosos aí, que era a Eula Kennedy, que foi a mulher que trouxe o Dia das Mães pra cá. Eu até dei o nome num prédio aí, de Eula Kennedy, né? Ah, é que legal. Tem a Geni Marcondes, famosa, que foi uma mulher das artes, né? Do teatro, da televisão. Uma pessoa super famosa. Enfim, e é considerada a capital nacional da literatura também. Pô, legal, legal. E aí, apareceu a grávida de Itaubaté no meio, né, cara? Pra estragar tudo. Pra estragar tudo, né? Aqui, pra quem quiser vir conhecer Itaubaté, Rafael, a gente tem uma colônia italiana grande aqui. E, inclusive, tem a cidade, né? E, ao lado, é um bairro um pouquinho afastado da cidade, que se chama Kiririm. É uma colônia italiana. e lá tem vários restaurantes italianos, assim. Ele fica no caminho pra Campos do Jordão. A Itaubaté fica a 30 minutos de Campos do Jordão, menos até. E é um lugar bem gostoso de visitar, conhecer. A gastronomia aqui é de alto nível. Tá, legal, legal. Mas tem a grávida de Itaubaté, né, cara? Pois é. Pois é. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos voltar aqui pra nossa história. Mas daí, então, há 15 anos atrás, tinham terrenos à venda por 22 mil. É isso? E aí, tu e esse amigo conseguiram comprar o terreno. Tu entrou com 11 mil e ele entrou com mais 11. Vendendo a moto e juntando mais um dinheirinho. Exatamente. Foi isso. Aí, tu não entendia nada de construção, nada de investimento. Tu foi indo com o peito e com a raça. Exato. Fui indo com o peito e com a raça. Esse amigo era pedreiro, mestre de obras, né? Ah, legal. A gente topou pra fazer a obra. Então, assim, ele já... Por isso que eu achei que foi legal, porque era uma pessoa que eu confiava. Ele é um pedreiro de... Ele é muito, muito bom no que ele faz, né? E ele trabalha como pedreiro até hoje. Já foi investidor agora nas últimas obras de apartamentos. E na época, a gente começou a fazer a obra de final de semana. Daí, eu ajudava ele, né? Eu era meio que... Ajudava pouco, assim, também. Não era... Mas ajudava. Eu trabalhei lá, pôr na mão na massa. Mas a minha tarefa era arrumar dinheiro pra colocar na obra, entendeu? Tá, entendi. Então, no caso... Tá, agora vamos perguntar como é que tu arrumou esse dinheiro pra fazer a obra? Porque 14... 14 casas geminadas. No caso, 7, né? 2 vezes 7, 14. Quanto custou isso tudo? Como é que tu arrumou esse dinheiro? Como é que foi isso tudo? Então, essa primeira, Rafael, eu trabalhava na indústria, então eu tinha um vencimento certo, né? Eu tinha 13º, eu tinha PLR, então passava um volume grande, assim, pros padrões de indústria na minha mão. Eu tinha um bom salário, né? E paralelo a isso, eu peguei dinheiro emprestado com a minha mãe, com a minha sogra. Eu fiz aquele início tradicional, né? Você pega dinheiro ali com quem tá perto e fala, ó, vendendo a casa, eu devolvo o dinheiro pra vocês, paga um jurinho, uma coisa assim, né? E foi isso, se não me engano, a casa custou... Era uma casa de 60 metros quadrados, duas casas de 60 metros quadrados. Na época, eu acho que a construção, se não me engano, ficou na casa ali dos 80 mil reais, né? A construção das duas casas, 70, 80 mil reais. E a construção das duas, né? E nós vendemos, aí deu em torno, junto com o terreno, de 120 mil aproximadamente. E aí eu tenho um número que é fidedigno, que nós vendemos cada um por 94 mil reais. Que era, o teto do Minha Casa Minha Vida na época era 90 mil reais, hoje é 220, né? E aqui na minha cidade, né? O Minha Casa Minha Vida tem o teto por região. E aí eu lembro que foi, eu gostei muito porque vendemos e deu um lucro bom, né? Pagamos os impostos, tudo na época eu construí como pessoa física ainda, né? E aí esse meu sócio, ele quis pegar o dinheiro, pagar umas contas e fazer umas coisas. Eu chamei ele pra participar da próxima obra, daí ele tava trabalhando concursado, né? Ele trabalha numa... Trabalhou na prefeitura aqui da cidade. Daí eu falei, ah, tudo bem, então a próxima eu vou fazer sozinho. Daí a segunda casa eu fiz sozinho. Daí eu fiz mais dois projetos sozinhos. E aí depois meus irmãos entraram. Tá, mas então, dessas 14, tu fez essas duas primeiras com esse teu sócio, com... Ele era febreiro, ele era... Ele trabalhava ali na construção. E aí tu foi juntando o dinheiro que tu trabalhava, décimo terceiro, foi pegando também com a família emprestado. E aí vocês venderam essas duas, cada um ficou com um lucro, tu conseguiu pagar lá as dívidas com a família. As dívidas, sim. Tá, legal. E aí as próximas tu já foi fazer sozinho ou com os teus irmãos. Mas aí tu já abriu a empresa nesse momento ou tu abriu a empresa só mais tarde? Só mais tarde. A empresa tem... A empresa tem acho que oito ou nove anos. Tá, legal. Demorou um pouquinho então, demorou seis anos pra abrir a empresa. Sim, exatamente. Tá, legal. Mas aí como é que foi então essa sequência de fazer o resto das 14? Conta pra nós um pouco aí. É. Eu fui assim... A gente vai apanhando e aprendendo bastante com o pós-obra, né? Porque tudo que a gente tá fazendo durante a obra a gente vai imaginar que dá certo. Mas aí, uma casa, por exemplo, é diferente de um carro. A pessoa passa pouco tempo do dia dentro de um carro e muito tempo do dia dentro de uma casa, né? E toma banho, dorme, utiliza a área de lazer, enfim. E aparece o problema. O imóvel, ele é... Ele é um trabalho artesanal, né? E aí, a minha preocupação, desde o início, foi sempre tentar melhorar de um empreendimento pro outro e buscar uma melhoria contínua, que era o que a gente tinha na indústria, né? De sempre tá melhorando, enfim. Isso veio da indústria. E aí, eu comecei a estudar, entendi um pouco mais, tinha... Comecei a pesquisar materiais, outras aplicações, mas nessa época, eu ainda fazia com concreto armado, que é a construção convencional, que é aquele tijolo de seis furos, que aqui na minha região, a gente chama de tijolo baiano, aquele cerâmico vermelho, né? Sim. E... Aquilo lá, consome muito cimento, as casas sempre dão fissura, ele é um material que depois de pronto o imóvel, sempre aparece pequenas fissuras, pequenas trincas, então a gente... Quem compra o imóvel, normalmente no Minha Casa Minha Vida, é o primeiro imóvel, então a pessoa tem muita preocupação de que qualquer coisa que acontece pode ser um problema grande, né? Então, chamava muito a gente lá pra fazer esses pequenos reparos, eu sempre fiz, né? Os reparinhos aí. E aí, eu fui entendendo um pouco mais, fui conversando mais com engenheiros, com aplicação dos materiais, melhorando os projetos, né? Porque eu não sei no sul, Rafael, mas aqui, se você contrata um engenheiro, ele faz um projetinho simplificado, arquitetônico, a prova na prefeitura, de uma casa, né? E com aquilo, se você quiser construir, você já constrói, você não precisa fazer projeto estrutural, você não precisa... Os outros projetos, você não precisa fazer, né? Sim, sim. E aí, você conversa com construtores de casa, até conheço alguns hoje, alguns entendem a importância disso e outros não, acham que é... Ah, não, vou reduzir custo, não vou contratar um projeto estrutural. Sim, sim. Mas aí, como é que foi a sequência das casinhas ali? Tu conseguiu juntar mais uma grana com os teus irmãos? Sim. Foi isso? E daí vocês construíram, venderam? Como é que foi? Sim, a gente foi juntando dinheiro, construindo e vendendo, e nunca tiramos dinheiro da obra, né? Então, entramos naquilo de construir e vender até chegar no primeiro prédio. E fizemos aí, então, 14 projetos e a intenção era continuar construindo e vendendo, né? Tá, legal, legal. E falando ali de custos, de novo, da obra, Tiago, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, dava mais ou menos de custos da obra 80 mil pra cada casa, porque era uma casa de 60 metros quadrados e vocês vendiam Pra duas casas. Ah, 80 mil pra duas casas. Isso, exatamente. Legal. Então, tá, vamos ver. Cada casa tinha 60 metros quadrados. Exato. E aí, então, o total era 120 metros quadrados e vocês conseguiam construir num custo de 80 mil. Isso, lá atrás, né? Claro, 15 anos atrás. A gente tava falando de cube ontem, ontem a gente teve uma conversa aí com o Tiago e daí, bom, então o cube aqui foi relativamente baixo, né? 500, 600 quilos de cube, mas, mas legal. E aí vocês vendiam por 94 mil cada casa. Então, no total daria... O primeiro foi isso, 180, 185, 190 mil. Tá, no caso, pras duas, multiplicando isso, dava lá esse valor. Tá, legal? Então, vocês gastavam, digamos, 80 mil pra construir e vendiam por 190, 180. É, mais 22 mil de terreno, mais as custas de cartório e corretor, então ficava ali num 110, 115 mil de custo total, a gente vendia por 180, 185, né? Tá, excelente, excelente. Era essa a visão que eu gostaria de ter pro pessoal entender. Então, tem vários custos, o custo de construir a casa realmente é uma partezinha disso, mas tem o custo do terreno, tem o custo da corretagem quando vende, tem os impostos. Quando você vende a casa e quando você compra o terreno. Pois é, pois é. Mas o corretor em si, geralmente, é feito com que o comprador pague o corretor, né? Só que, de uma forma ou outra, acaba tendo meio embutido ali junto com os valores, porque, muitas vezes, tem negociação de ser dividido esse custo. Bom, é uma longa história aqui. Sim, isso muda, Rafael. Isso muda se você vai até o corretor e pede pra ele buscar um terreno pra você, por exemplo. Sim. Apesar de você estar comprando, você fez uma compra ativa, né? Você foi até o corretor e solicitou a ele que buscasse um terreno. Então, isso, mesmo comprando, acaba tendo um custo. Não tem jeito. Perfeito. Tá, legal. Mas, então, eu queria mostrar mais ou menos pro pessoal essa questão de quanto custa, quanto vende e quanto que dá pra ter de lucro. Então, ali, estava tendo um lucro mais ou menos de 70 mil entre construir por 110, 115 mil e conseguir vender por 180, 190. Dava um lucro de 70 a 80 mil por cada duas casas, no caso. Por projeto, sim. Por projeto. E aí, Rafael, só tem mais um custo que é importante aí, que é o imposto de renda, né? aí é nacional, não muda por região, né? O imposto de renda até hoje, pro construtor, é 15% do lucro, né? 15%. Então, em cima desse... Pessoa física. Pessoa física. Pessoa física. Exato. Então, tem duas maneiras de calcular isso, né? Ou você junta tudo que você gastou na obra em notas fiscais, prova o quanto você gastou, e aí você demonstra, lógico que é tudo via banco, né? O quanto você recebeu, ofere o lucro e paga a guia de 15%. Ou você usa o cube pra calcular o seu custo, né? Eu não lembro, como pessoa física, eu não faço mais, mas eu lembro que tinha essas duas opções, você via que era mais vantajosa, declarava e pagava o imposto. Sim. E o imposto é declarado sobre o lucro que foi oferido. Então, se teve lucro de 70 mil, você vai pagar 15% dos 70 mil. Exato. E não dá pra ser na próxima declaração, você tem dias aí pra depois da venda da casa pagar esse imposto, né? Eu não lembro, faz tempo que eu não faço isso, eu não lembro se é até 90 dias. Então, pelo visto, caiu aqui a ligação com o Thiago, eu vou ver se eu consigo trazer ele de volta. Agora eu tô te ouvindo. Legal. Voltou? Tudo certo? Tá. Deve ter acontecido alguma coisa que acabou saindo. A gente tava conversando ali, Thiago, sobre o imposto de renda. E aí eu ia te fazer uma pergunta de alguém que já faz um tempinho que não mexe tanto com imóveis, mas eu até cheguei a estudar isso um tempo atrás. Imagina que eu fiz esse primeiro empreendimento e eu quero e eu quero minimizar o pagamento do imposto. Eu quero, por exemplo, postergar esse pagamento do imposto. Tem alguns mecanismos, né, que a gente pode usar legalmente, como, por exemplo, em até 180 dias já comprar o próximo investimento, já comprar o próximo terreno. Tu sabe de cabeça, assim, algum desses mecanismos? Mas isso é pra imóvel próprio. Imóvel próprio. Tá, legal. Você não... Tem que ser na casa que você mora, né? Entendeu? Se, como... É diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, você consegue... E o Robert Kelsack fala muito isso no livro, né? Você consegue prorrogar muito o imposto enquanto você não pegar o dinheiro pra usar, né? Com a gente aqui é difícil isso, assim. Eu posso ter mudado alguma coisa hoje, mas até onde eu sei, não. O nosso governo é bem... Em termos de impostos. Sim. Vendeu, não é o seu imóvel próprio. Por exemplo, a casa que você mora aí, né? Você vendeu a sua casa, você tem 180 dias pra usar esse dinheiro em outra casa que você vai morar. Entendeu? Excelente, excelente. E daí não precisa pagar aquele lucro sobre o quanto custou a casa e o quanto ela vale hoje. Porque tu já vai comprar pra próxima. E daí tu não precisa pagar isso. Excelente. Tá, legal. Então, Tiago, a gente já viu aqui mais ou menos como é que foi esse primeiro investimento, essa primeira fase. Quanto tempo durou isso no total? Um, dois anos? Até construir as 14 e vender elas? Ah, não. Foi mais. Foi mais tempo. Acho que foi uns quatro, cinco anos aí trabalhando, fazendo esses projetos. Eu trabalhava na indústria, não tinha muito tempo pra me dedicar exclusivamente a obra. Eu não me... Quer dizer, me lembro de algumas coisas, mas algumas... Teve obra, teve coisa que aconteceu errada, aí atrasou a obra, né? Eu lembro de um... Eu lembro de uma coisa que eu tava... Cara, esse é uma história legal. Eu ia comprar... Eu tava terminando uma casa, comprei um terreno e acabou meu caixa. E essa casa que eu tava terminando apareceu uma pessoa e falou assim, ó, vou comprar essa casa à vista, quanto que você tá pedindo nela, né? Na época, acho que eram 150 mil reais uma casa já. E aí ele falou, ó, vou te pagar 140 mil à vista. Eu falei, pô, fiz um negócio fechado. Ele me adiantou 100 mil reais, é, já vamos fechar, né? Ele me adiantou 100 mil reais e assim, o Habits tava saindo já, já tinha sido a vistoria da prefeitura e aí depois ele ia pagar o resto. Nesse meio tempo, o que aconteceu? O pedreiro que trabalhava comigo na época, ele ligou a água da rua na caixa, deixou a água ligada, só que bem aonde a gente fez a estrutura pra apoiar a caixa d'água, Rafael, ele faltou um pedaço de cano, tipo, três metros de cano pra chegar na caixa. E aí, era um final de semana, ele pegou um pedaço de tubo, aqueceu com fogo, fez uma bolsa e emendou lá com cola, né? Não usou uma luva ou pediu pra trazer outra barra inteira, nada disso. E a casa ficou lá no final de semana com a água da rua pressurizando a linha, né? E batata, a bolsa soltou lá em cima na caixa d'água, né? Encheu a laje das duas casas de água, a água infiltrou na laje, soltou todas as molduras de gesso, caiu tudo no chão, arruinou a pintura, estragou as portas, cara, segunda-feira cheguei na obra, tava um caos assim, né? Eu lembro que eu gastei assim, um dinheiro enorme, cara, pra poder refazer tudo, né? E a casa vendida, o cara queria entrar na casa dali 10, 15 dias. Daí eu tive que chamar, gastei um dinheirão, cara. E aconteceu, aconteceu não várias vezes, mas aconteceram coisas desse tipo, né? Entendi, entendi, caramba, que situação. Vocês conseguiram entregar a casa ali naquele prazo de 10, 15 dias? Não, atrasou, um negócio desse só pra secar vai uma semana, né? Sim, entendi, caramba. Depois você tem que fazer o tratamento na parede, pintar de novo, mas foi bom, eu acho que foi uma experiência boa, porque a partir daí que eu me preocupei mais com a questão da laje, então, hoje eu faço um super esquema de proteção na laje dos prédios, né? Mas, assim, hoje o que eu faço? Eu impermeabilizo a laje por cima, mesmo com o telhado, a maioria das pessoas não fazem isso, né? Mas do prédio eu impermeabilizo a laje do prédio, aí tem o platibanda que é aquela, em cima da laje você constrói um trecho de alvenaria, a laje que apareceu numa piscina, né? Com a laje impermeabilizada, eu passo alguns, um ou dois tubos de três, quartos na laje como se fossem ladrões, se a caixa, se a laje encher, ela não, a laje não absorve a água porque tem impermeabilizado, ela vai encher e vai vazar pelo ladrão, entendeu? E bem embaixo da calha eu faço um berço de alvenaria, porque se a calha vazar, vaza dentro desse berço que é impermeabilizado e conduz a água pra fora também, eu faço também um segundo sistema de ladrão aí, entendeu? Entendi, entendi, excelente. Hoje é, hoje evoluiu, né? Com certeza, mas aí tu só vai evoluindo quando vai acontecendo, né? Então tu viu que tem esse problema da caixa da água e que era importante fazer isso e certamente isso aumenta um pouquinho o custo, né? Que tu tem pra fazer a construção, mas no final é muito bom, né? Tu ter essa qualidade no produto final, né? De tu ter uma segurança de, cara, pode quebrar a caixa da água lá em cima, pode acontecer o que quiser que não vai vir água pros apartamentos e pra estrutura inteira. Vai sair daquela forma ali que tu previu com o ladrão. Pra quem não sabe, o ladrão é um buraco, né? É um espaço que a água pode escorrer, assim. Exato. É isso, né? É isso. Então, por exemplo, a caixa d'água tem um ladrão, ela tem mil litros, a água da rua fica ligada nela direto e tem uma boia de nível, né? Se a boia quebrar por algum motivo, tem um tubo que fica lá em cima que se o nível da água sobe pra ela não transbordar, a água sai por esse tubo, que é o ladrão. Excelente. Show, show. Tá, legal. E, tá? Tem mais alguma história interessante aí que aconteceu nessa primeira fase aí, digamos, nesses primeiros anos, porque aqui deve ter tido um monte de aprendizado, tipo, erros, acertos, lições, o que mais tu pode nos contar? E me conta, por exemplo, uma lição, assim, que tu aprendeu, fora essa, né? Com essa primeira empreitada, digamos. Sim. Uma coisa que eu fui aprendendo, Rafael, que na hora que deu o clique, assim, na minha cabeça, eu já tinha feito umas 10 casas, né? é que eu comecei a estudar sobre a eficiência da moradia, a eficiência na construção, sozinho, né? E, olhando por um projeto, eu vi que uma casa geminada de 60 metros quadrados, ela tem menos de 50 metros quadrados de área útil, porque aqui na nossa região, normalmente, os lotes, o lote padrão, ele tem 10 por 25, né? Então, não tem muito como você fugir de um projeto de casa geminada, aonde ela se encontra, normalmente, é o corredor. E uma casa de 60 metros quadrados, ele vai ter aí de 8 a 12 metros de corredor, né? Por 90 centímetros de largura. Então, são 10 metros quadrados de área perdida dentro de uma casa, né? Vezes o custo do metro quadrado, então, você vê o tanto de dinheiro que você e quem compra a casa acaba perdendo com isso, né? E aí, o apartamento, não. Então, hoje, eu faço um apartamento de 50 metros quadrados, que tem um metro quadrado de área de circulação apenas, é meio por cento só do imóvel, né? E ele é maior que uma casa geminada de 60 metros quadrados. Essa foi uma lição que eu aprendi, que daí eu morri de raiva de mim mesmo, como que eu não tinha visto isso antes, né? E fiquei maluco, assim, para resolver isso, né? Pô, como que eu vou, estou desperdiçando? Aí eu fiz, aí você já começa a fazer conta para trás de quantas casas eu fiz vezes os 10 metros quadrados, são 14 casas, são 140 metros, aí você fala, nossa, quanto dinheiro eu perdi, né? Com certeza, com certeza, caramba. e nesse primeiro, nessa primeira fase aí, digamos, da vida do Thiago como empreendedor imobiliário, vocês já tinham investidores aportando capital na obra, é isso? Ou esses investidores eram só os teus irmãos? Como é que foi isso? É, no início eu tive esse primeiro sócio, que é meu amigo, a gente, ele é meu amigo até hoje, né? E agora, na última obra aí, ele virou até investidor, depois entraram meus irmãos, e aí eu tenho, eu tenho um tio que mora numa cidade ao lado aqui, que é São José dos Campos, e que ele sempre veio visitar a obra, ele sempre, igual, adora imóveis, ele tem uma carteira de imóveis de locação grande, né? Ele sempre vinha na obra e dava palpite, e falava assim, pô, qualquer dia, vamos fazer junto alguma coisa, né? E, enfim. E outras pessoas também, mais próximas, assim, começaram a acenar com essa, com esse discurso de, pô, é interessante, queria participar e tal, e eu nunca, eu falei, eu pensava assim, bom, eu vou continuar construindo com o meu capital, sozinho, né? Pensava, no início eu pensava assim, pô, eu quero construir 100 casas, 150 casas, enfim. E até que eu, com o capital próprio, eu decidi fazer o primeiro prédio, né? E foi nesse primeiro prédio que nós quase perdemos tudo, né, cara? Pois é, tudo que é errado que podia acontecer foi ali, né? Pois é, vamos falar dele, então, como é que foi? Tu comprou um terreno e foi fazer um prédio sozinho, tu e a tua esposa, vamos falar aqui da tua esposa um pouquinho também, ela deve ser uma baita companheira, né, nesse processo todo de... Sim, eu costumo dizer que a minha esposa é um anjo, cara, né? Porque foi assim, Rafael, o que acontece? Eu trabalhava na indústria, aqui na minha cidade, tava até uma cidade pequena, pra você ter ideia, o meu trabalho era do outro lado da cidade e eu levava 15 minutos pra chegar, então não tem esse negócio de São Paulo, cidade grande, você levar duas horas no trânsito, super tranquilo, e eu tinha um bom salário, um bom emprego, a gente, por exemplo, o primeiro imóvel a gente comprou financiado em 30 anos, nós pagamos em 4 anos, né, graças à nossa organização financeira aqui, mas aí quando eu decidi pedir conta pra poder tocar as nossas coisas, a família meio que apoia assim, né, pô, mas será que é, né, será que tá fazendo certo, né? É que é riscado, né, tem riscos isso, né, de largar o emprego e ser empreendedor. Sim, hoje, por exemplo, eu não volto mais no mercado, né, se eu quiser procurar emprego, o que eu vou falar lá na entrevista, né, não tem jeito, daí tem que continuar construindo, né? É, eu acho que tu volta, se tu quisesse voltar. É, mas eu não pretendo, não, acho que de coração, foi uma experiência boa, aprendi, na indústria a gente aprende muito, né, eu tive a sorte, Rafael, eu trabalhei em, em, só em multinacionais na indústria, né, e tive oportunidade de viajar pelas empresas, essa empresa que eu trabalhei a última aqui em Itabaté, eu fui para os Estados Unidos, fui participar de workshop, apresentar trabalhos que nós havíamos feito aqui, então foi um conhecimento, assim, num, aqui a gente tem um negócio que a gente fala, eu não guspo no prato que eu comi, né, foi ótimo, o aprendizado foi ímpar, né. Excelente, e o que tu fazia na indústria, Tiago? Qual que era a tua função ali, nessa empresa? Eu tenho, eu não fiz faculdade, né, mas eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho, não sei se você sabe o que é o técnico de segurança, segurança, né. Eu sei, eu sei. E aí o que o... Mas explica para o pessoal o que faz um técnico de segurança no trabalho. É, existe na legislação trabalhista, uma parte dela, um grupo de normas, que são as normas regulamentadoras, todas voltadas para a segurança pessoal no trabalho, né. Então, se uma pessoa trabalha lá, numa prensa, por exemplo, que ela tem o risco de amassar a mão lá, o técnico de segurança vai analisar a legislação e promover melhorias no equipamento, adequar a legislação para que as pessoas não se machuquem, né. A segurança do trabalho está intimamente envolvida com os documentos de aposentadoria também das pessoas, né. Tá, excelente. A segurança do trabalho é mais ou menos isso, né. É, e também o uso de EPIs, né, de equipamentos de proteção. Pô, que legal, então, você já pegou essa bagagem da indústria para quando você foi fazer os seus empreendimentos em imóveis também ter uma boa segurança do trabalho para o trabalhador, né. Sim, tem bastante coisa legal que nós desenvolvemos lá que oportunamente eu te mando fotos, a gente comenta para você ver. Mas o que foi a minha experiência que foi boa, eu sempre sinto que eu sou um cara de, que eu considero que eu sou um cara abençoado de muita sorte, viu, Rafael. Porque eu fiz um, eu fiz o, eu fiz colégio interno, colégio agrícola no meu colegial, eu queria fazer um colegial técnico, né. Aí fiz colégio interno, né, colégio agrícola. Nesse colégio eu ganhei uma bolsa quando eu tinha 17 anos e fui morar numa fazenda nos Estados Unidos para poder fazer um estágio, eu participei de um concurso de bolsa, ganhei e fui para os Estados Unidos, morei numa fazenda lá um ano e meio na roça. Foi assim, cara, sublime a experiência, com um carinha de 17 anos, eu não falava inglês, aprendi lá na Paulada, né. Que massa. Aí voltei dos Estados Unidos, o meu irmão mais novo estava fazendo segurança do trabalho. Daí eu estava meio perdidão, comecei a fazer faculdade, não gostei, ele falou, vem fazer comigo e fiz. Só que o que aconteceu, cara, pouquíssimos técnicos de segurança falam inglês. E aí tem um buraco na indústria, principalmente nas multinacionais, entendeu? Que legal, que legal. E aí eu caí de paraquedas nesse negócio aí, pura sorte, sabe. Entendi, então o fato de tu saber inglês te deu uma baita vantagem dentro dessa área de segurança no trabalho, porque tem uma necessidade muito grande por isso e poucos técnicos em segurança do trabalho sabem falar inglês. E tu sabia que tinha vantagem. Excelente. Exato. Tá, legal. E aí trabalhei em grandes multinacionais, cara. Trabalhei, não sei se pode falar os nomes, né, mas eu trabalhei na Eaton, trabalhei na Eaton, por exemplo, que é uma das 15 maiores indústrias dos Estados Unidos, enorme. Eu trabalhei numa unidade em Guarulhos, né, tinha 300 funcionários lá. Eu trabalhei um tempo na Monsanto, que é uma empresa super conhecida, enorme, é um monstro da agricultura, né. Sim, de madeira, né. É um monstro, é um monstro que eu digo de empresa grande, né, uma super empresa. Sim. Trabalhei... Eu trabalhei num monte de multinacionais, cara. Tava um ano, achava que tinha aprendido, pedia a conta e ia pra próxima. Show, excelente, excelente. Tá, mas vamos falar então desse segundo empreendimento, Thiago, que tu quase quebrou nele. Tu conseguiu juntar uma grana, comprou o terreno, quanto custou esse terreno? Conta pra nós um pouco dessa história. Ó, Rafael, eu vou ficar devendo a informação do quanto custou o terreno, daí é falha minha, tá? Tranquilo, mas eu vou te contar a história desse terreno, foi assim, cara, tudo errado, como não fazer, né. Eu comprei esse terreno porque eu queria fazer pontos comerciais nele pra alugar. E aí eu queria fazer nele seis pontos comerciais, que tinha um amigo que fazia, pra ele era bom, essa é uma outra coisa errada, fazer o que os outros fazem porque é bom pra eles, né. E aí comprei o terreno. E no meio da... No meio do processo, eu decidi que eu ia fazer um prédio nesse terreno. Aí eu procurei um arquiteto, o arquiteto falou, não, dá pra colocar seis apartamentos aqui. Eu falei, nossa, que maravilha, né. Fiz uma conta simples lá, um terreno que daria pra fazer duas casas geminadas, eu vou fazer seis terrenos, vai ficar super barato o terreno, né. Porque se você dividir por seis e comparar com um projeto geminado que você divide por dois, a fração do terreno, o preço despenca, né. Só que, nesse prédio, ele tinha um declive grande, eu tive que fazer pilotis. Pilotis é aquela estrutura de colunas que a gente faz pra poder suspender o prédio e a garagem ser embaixo, sabe. Aí eu tive que construir um pilotis e a caixa de escada, ela tava mal posicionada, porque o terreno não permitia que fosse diferente, né. E ela tava posicionada atrás do prédio, não tava no meio do prédio, aonde é mais barato construir. Por conta disso, o projeto tinha corredores enormes, né. E eu já sabendo que corredor era uma coisa ruim, né. E mesmo assim fui fazer. Só que eu não planejei os custos direito, eu achava que eu sabia planejar o custo, porque eu construí a casa, mas prédio é diferente, os erros pequenos se multiplicam no prédio, né. Tanto é que você vê muitas construções, isso acontece com construtora grande, viu, Rafael. Você vê, eu conheço aqui empreendimentos que tá parado, só o esqueleto lá em pé, é erro de custo, né. Muita, que não faz o custo detalhadamente. Pois é. E aí comecei... Só uma pausa, Thiago. Tipo, o custo, pessoal, é uma coisa que, nas obras, pode aumentar pra caramba de forma muito rápida. Então, se o custo de uma obra chegar a dobrar, por exemplo, o seu lucro literalmente vai embora. Então é uma coisa bem importante... Vai embora. ...ter essa questão do custo bem detalhado. Mas continua contando, Thiago. Te interrompi, desculpa aí. É. Não, não. Eu vou aproveitar a sua interrupção certa aí e vou só fazer um comentário. Eu conheço uma obra aqui, eles entregaram 400 apartamentos. Tiveram um problema na cerâmica do banheiro, do azulejo. 10 metros quadrados. Essa história é famosa aqui. Eu entraram na acionária cerâmica na justiça, a cerâmica conseguiu prorrogar o processo judicial. Nesse meio tempo, o juiz determinou que a construtora trocasse o azulejo dos banheiros. São 10 metros quadrados vezes 400 apartamentos. São 4 mil metros quadrados de revestimento que você tem que tirar, descartar, colocar novo e garantir de novo o produto. Então, assim, escala demais, cara. Imagina o custo disso de 10 metros. Daí, vezes... Pô, legal. Vezes 400, né? 400, é. Pô. Mas aí, tu tava nos contando ali que tu cometeu vários erros nesse segundo empreendimento, então. E os custos foram um deles. Então, o custo ficou bem mais caro, então, do que o que tu tinha planejado inicialmente? Ficou muito caro. Eu gastei muito no Pilotiz. O Pilotiz é praticamente são duas fundações, uma em cima da outra, né? Você tem que fazer a fundação normal no piso e depois levantar as colunas e fazer um segundo baldrame em cima. Então, você tem dois baldrames, né? Você tem um custo adicional da laje, da primeira laje, que é o piso do primeiro apartamento, também. É um custo... É um custo grande. e depois na construção dos apartamentos, também, né? Eu fiz apartamentos de 60 metros quadrados com suíte, um produto que não cabia naquele local. Eu tinha feito o Pilotiz no meio da obra. Essa é uma outra coisa, também, mudar o curso no meio da obra. Então, planeja o máximo que você puder para não mudar nada durante a execução, né? Eu resolvi escavar um pouco mais o terreno para que a cada vaga ficasse com, no mínimo, nove metros. Eu falei assim, bom, são 60 metros quadrados o apartamento com suíte, nove metros de garagem, então, cabe dois carros. E, no final das contas, nada disso agregou valor no produto final, entendeu? Entendi, entendi. Tu acabou fazendo várias coisas para agregar valor no produto, mas talvez a região não fosse comportar isso. E... E aí ficou muito mais caro. É, e não só a região, Rafael, por exemplo, o produto, é o que eu... Tem um exemplo clássico, né? Por exemplo, tem um pessoal, as pessoas às vezes compram um carro popular e vai lá e faz um monte de modificação no carro com coisas caras e depois quer... Esse valor, ele não se realiza no final na hora de vender um carro desse. Excelente, excelente. É o preço de tabela, o mercado de tabela. Então, assim, quando o seu produto ou você tem uma marca que o seu produto escapa do esquema de commodity, ou seja, que o mercado regula o preço, né? Então, eu vou escapar disso. Eu vou fazer um produto que ele é prêmio, eu vou escapar disso, então, as pessoas vão pagar o preço que eu cobrar. Ou então, já que o mercado regula, eu vou ser muito bom em trabalhar no custo. Então, você tem que trabalhar da porta para dentro. Tá, excelente, excelente. Isso me lembra aquela nossa conversa no WhatsApp que tu estava falando da questão de boutique versus atacado. Daí tu deu o exemplo do café que tu vai lá para uma... Não era o café, era... Esfirra lá em São Paulo. Isso, isso mesmo. Que quando tu sai, tu tem o Accomodity e que as pessoas aqui no Accomodity estão lutando por preço, né? Estão lutando para conseguir ter o máximo de custo, o mínimo de custo, para conseguir ter o valor de mercado e aí tu ganha aquele lucrinho. Mas se tu conseguir fazer um produto muito fora da commodity, tu consegue ser a boutique, tu faz super fãs também, né? Nesse processo. E aí, tem pessoas que viajam 200 quilômetros para ir tomar um... para ir comer uma esfirra. É tipo isso, né? Exatamente. Porque a esfirra é feita de maneira especial, não é uma esfirra que você passa no drive-thru e come, né? Sim, é uma experiência... É aí. Tem uma... Tem a... Essa mesma questão, tem tipo... Ah, um carro popular vai custar 30 mil, 40 mil reais, um zero, mas tu vai comprar uma BMW, talvez ele te vai fazer a mesma função, ele vai te levar para o mesmo lugar, só que é 10 vezes mais caro do que a... Daí a marca BMW conseguiu agregar valor a essa marca, né? Sim. E ele não custa 10 vezes mais para fazer, né? Pois é, talvez custe uma vez e meia a mais para fazer, sei lá. Sim. Mas eles construíram essa marca, né? Eles conseguiram botar ali que é qualidade, que é luxo, que é estilo, então eles colocam várias coisas na marca e conseguem agregar muito mais valor ao produto. Mas aí, então, tem como fazer isso no mercado imobiliário também. Então, tem pessoas que acabam fazendo... Pode... Pode falar, desculpa. Não, então... Não, eu deixo espaço para ti, então explica aí a ideia. Como é que eu faria, como é que daria para fazer isso com imóveis? É, então... Eu... Eu acho que daí tem que trabalhar no produto. Existe a questão da marca, né? Hoje em São Paulo você tem lá a Ezetec, que é uma construtora que eu acho que é única que o que ela faz explode de vender e tem esse preço a mais. Mas tem muitas construtoras menores que conseguem colocar um produto no mercado que o produto em si sem a marca ele tem essa pegada de produto prêmio, né? De coisa exclusiva, né? Então, por exemplo, eu tento fazer um pouco isso hoje com os investidores. A gente vai chegar nesse assunto ainda, mas eu tento mostrar para eles hoje que o produto... Por isso que eu não tenho receio nenhum de falar de todos os erros, né? Mostrar aqui, ó, o aprendizado foi árduo, mas hoje eu tenho um produto que é muito atrativo e que vende, né? As pessoas que entendem que vem o investidor e estuda que quer comprar, entendeu? Excelente, excelente. Pô, legal. A gente vai chegar nesse assunto, com certeza. Mas antes dele, vamos terminar essa ideia aí do segundo empreendimento que quase faliu, que tu quase quebrou. Então, tu fez um monte de coisa errada, tu gastou muito mais do que deveria. E eu acho... Em que ano foi isso? Foi num ano meio de crise, né? Foi num ano de crise... Eu acho que ali um pouco depois de 2008. Isso. Um pouco depois de 2008. Na verdade, depois de 2008, a gente nunca se recuperou de verdade, né? O mercado imobiliário, ele deu uma queda e vem muito devagar, né? E aí, pra completar, o que acontece? No final da obra, na frente dessa garagem, eu não tava vendendo porque o mercado tava ruim, eu precisando de dinheiro. Aí eu falei, pô, eu vou melhorar isso aqui, deixar ainda mais legal pra ver se vende. Aí eu resolvi fazer hobby box na frente da garagem. Então, cada garagem tinha um hobby box na frente. O hobby box, pra quem não conhece, é um quartinho da bagunça de prédio, que fica normalmente na área da garagem, entendeu? Então, na frente da garagem, eu criei um espaço de um metro e meio de largura, três metros de altura e um metro e meio de profundidade. E gastei nisso também, um dinheirão, fiz as portas em serralheria, né? Pô, vamos vender. As pessoas iam, se apaixonavam, só que na hora de fazer análise de crédito, escapava do Minha Casa, Minha Vida, e as pessoas não conseguiam comprar, entendeu? E aí, o preço que estava, as pessoas que visitavam, que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, preferiam ficar num bairro estrategicamente melhor localizado, entendeu? Entendi, entendi. Pô, e daí foi uma fase difícil, então, essa. Vocês estavam com o empreendimento pronto, não conseguiam vender, tinham gastado muito mais do que o esperado. Sim. E, pô, deve ter sido uma barra difícil, né, de aguentar. Foi difícil. É, eu abaixei o preço pra vender, né? Vendemos tudo, as pessoas estão lá morando, tudo certinho, né? Tá. E comecei a ter problema com uma coisa que eu não, que eu não tinha previsto, que era o condomínio, eu achei que eu ia vender, dar as costas e acabou. Mas não é assim, né? A partir do momento que você faz um empreendimento multifamiliar, além das garantias, né, que é uma coisa que a gente chegou a conversar ontem, que hoje, legalmente, a gente tem um manual de garantias, todas as garantias do empreendimento multifamiliar, você tem um condomínio, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter problemas com condomínio, busquei parceiros pra me ajudar a administrar esse condomínio daí, né? Mas na época, com, assim, com a água subindo, que eu digo assim, muito sem tempo, sem dinheiro, com os problemas acontecendo, eu não selecionei muito bem, acabei contratando um serviço caro de administração de condomínios, paguei durante um ano o condomínio pro pessoal do prédio, entendeu? Pra poder, o condomínio que eu digo, os custos dessa empresa, né? E durante esse primeiro ano, como eu nunca tinha, eu sempre fiz casa de geminada, e os problemas nas casas acontecem. A grande questão é que, assim, 80% dos problemas de construção, Rafael, é infiltração e vazamento. Tá? Tá. Nessa casa de geminada, infiltração e vazamento acontecem na terra. Ninguém vê. Você já viu a história de que 10 anos depois a pessoa foi abrir pra arrumar o ralo, tinha um buraco dentro do banheiro. Né? Quer dizer, aquela água tá ali vazando há 10 anos, abrindo um buraco enorme, ninguém vê. Só que no apartamento vaza no vizinho de baixo. Entendeu? Sim. E aí já... E aí é na hora, né, cara? Não tem 10 anos depois, né? Com certeza, com certeza. Bom, e é uma dificuldade, né? É um risco que o incorporador, o construtor já vai tomando, né? Já tem que estar bem ciente disso. Sim. E ele tem uma responsabilidade por 5 anos, né? Depois do... Depois de entrega o empreendimento. É. 5 anos, na verdade, é estrutura e impermeabilização, né? O resto, tudo tem datas. Hoje, conheço... Passei a conhecer bem isso, né? Tem tudo datas, sim, que vêm diminuindo. É uma escala, né? Então, pintura, se não me engano, é um ano e meio. Rejuntes são 90 dias. E tudo tem garantia, só que as garantias são escalonadas, né? Tá. Entendi. Entendi. Legal. Então, conseguiu vender esse prédio, conseguiu entregar ele, teve dificuldades ainda depois com o condomínio. Mas... Como é que foi, então, o próximo negócio? O próximo empreendimento? Eu sei que tu teve uma solução boa aqui pra conseguir fazer algo diferente agora, né? Já que já tinha uma baita experiência nas casas, uma boa experiência com esse prédio. Como é que foi o próximo? Sim. O próximo era assim, ó. Eu queria... Eu queria continuar construindo. Eu tinha que construir, né? Pra continuar. Eu tinha pedido conta e tudo, né? Tava sem receita. A minha esposa... Foi uma coisa combinada entre a gente. A minha esposa... Ô, Rafael, eu tenho que dizer uma coisa que ajuda muito. A minha esposa é funcionária pública e sabia e estava ciente durante um bom tempo que a gente ia passar apertado, né? Então, assim, também não tenho vergonha nenhuma de dizer que durante um tempo aí a minha esposa bancou as contas, cara. Foi isso que aconteceu, entendeu? Mas tudo combinado entre a gente e acreditando no projeto, né? E aí, o que aconteceu? Apareceu um negócio. Eu não fui atrás disso, né? Apareceu um terreno que a pessoa queria construir e ela queria... Não queria dinheiro. Ela queria unidades depois da obra. Ela queria apartamentos depois da obra, né? Era um prédio de oito apartamentos, um pouco maior. E aí, eu falei, bom, eu tenho que me dedicar mais. Eu já me dedicava bastante. Eu falei, eu tenho que me dedicar mais e melhor. Então, eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar um advogado especializado. Eu fui buscar contador. Eu já estava... Já tinha a empresa constituída, né? Fui buscar um contador melhor. Fui conversar com engenheiros melhores. Porque essa primeira obra, eu aprovei um projeto simplificado e fui construir o prédio, né? E eu falei, pô, será que se eu não investir mais no planejamento, que é na engenharia, na assessoria jurídica, será que não melhora, né? E aí, me apareceu esse terreno e eu tive a ideia assim. Falei, pô, eu vou chamar as pessoas que um dia disseram pra mim que queriam participar da obra e perguntar pra eles. Falaram, ó, tem esse terreno aqui, tem um projeto e vocês topam entrar junto pra gente construir? E, assim, que engraçado, né? Esse meu tio de São José, Rafael, ele acompanhou todas essas desventuras do primeiro prédio, né? E ele também foi um cara que falou, calma, cara, você aprende com isso, é normal. Eu falei, pô, tá dando um monte de retrabalho, tive que refazer lá uma parte do telhado, gastei um dinheirão. Ele falou, cara, vamos lá em São José, eu vou te apresentar um amigo que é construtor grande lá e vocês vão conversar. Eu fui lá conhecer o cara, Rafael, o cara tem uma equipe de pós-obra. Então, essas construtoras grandes, eles têm equipes pra atender pós-obra. Não é uma... É uma... Acontece, entendeu? É algo comum. Eu falei... É algo comum. E aí, eu comecei a naturalizar isso, lógico. Isso tem que melhorar, não pode ser assim, né? Mas eu comecei a naturalizar isso. Falei, bom, os problemas acontecem, a gente tem que encarar eles de frente, tem que ir lá, não pode ter medo deles, né? E vamos pra próxima obra. Aí, conversei com esse meu tio e com mais alguns conhecidos e pro meu espanto, Rafael, eu vendi rapidinho a ideia, entendeu? Vendeu a ideia com os investidores. Exato. Com os investidores. E aí, começou a surgir algumas questões e aí o advogado me orientou. Falou, Thiago, não constrói isso com a sua incorporadora. A sua incorporadora, ela tem que ficar de fora num primeiro momento. Você vai constituir uma outra empresa, que é a SPE, a Sociedade de Propósito Específico. E a sua incorporadora vai ser sócia dessa SPE e as outras pessoas também. Entendeu? Então, e aí eu comecei a ter como se fosse pequenas aulas com esse advogado, entendeu? Entendi, excelente. Vamos explicar aqui pro pessoal, então, Thiago, essa questão. Nesse terceiro negócio, vamos chamar assim, cadê, cadê, cadê? Nesse terceiro negócio, o Thiago acabou descobrindo que existe, então, permuta, que é quando o dono de um terreno tá disposto a trocar aquele terreno por área construída, que vai ser construída, vai ser entregue no futuro. E aí, normalmente, tu entrega um, dois, três, quatro apartamentos daquela construção. Aí vai depender do tamanho do terreno, de quanto custa o terreno também. mas aí o Thiago tá falando aqui que muitas vezes pra gente construir um prédio desses, a gente precisa ter um capital muito grande. É 500 mil, é um milhão, é três milhões, aí vai depender do tamanho da obra. Só que, tu não precisa ter esse dinheiro todo do seu bolso, da sua empresa. Você pode trazer investidores pra investir junto com isso, e eles vão ter um pedaço daquela obra. E aí, o Thiago tá falando que, em vez dele colocar essa obra, esse empreendimento na própria empresa, ele cria uma nova empresa, que é uma SPE, é o nome, é sociedade, fala de novo? De propósito específico, sociedade de propósito específico. É, é uma empresa que tu cria ela, ela vai ter um, dois, três anos de vida, depois ela é fechada. E toda a parte financeira vai ser envolvida ali com aquela empresa. É mais ou menos isso, né, Thiago? Exatamente. Eu vou, rapidinho, algumas vantagens da SPE, o Rafael, que eu acho que é, que eu acho que é, é, a SPE, a SPE, como o próprio nome diz, ela tem um propósito específico. Então, é, o próprio nome dela diz pra gente que é uma empresa que ela tem, ela tem data pra morrer. Entendeu? Ela tem data pra ser encerrada. Então, ela nasce com um propósito específico, ela cumpre esse propósito e ela é dissolvida, né? É uma, é uma ferramenta muito, muito boa que praticamente todas as grandes construtoras usam, os pequenos também, como eu, né? Quais as vantagens? Ela é uma empresa que pra você captar investidor pra participar dela, ela nasce sem vícios, ela nasce sem passivos, né? Então, uma SPE não tem passivo trabalhista, ela não tem reclamações de outras obras, ela não tem dívidas que ela tá pagando, ela nasce, ela nasce pra que empreendimento. Então, essa é uma vantagem enorme. A outra vantagem grande, Rafael, é que uma obra, do jeito que eu faço, né? Leva dois anos e pra efeito de empresa, dois anos é um tempo muito curto. Então, não dá tempo também dessa empresa criar esse passivo e criar e criar dívidas, enfim, não dá tempo da empresa criar coisas ruins, entendeu? E ela já termina. A gente vai, não sei se vai falar mais na frente, depois se você quiser, sobre os mecanismos, né? De proteção da SPE. Mas a vantagem da SPE é isso, a gente, ela nasce pra, é uma segurança pro investidor, porque ela nasce sem dívida, sem passivo, e ela é encerrada logo após a obra, né? Sim, excelente, excelente. Talvez a gente fale, Tiago, mas vamos ver. É que aí a gente entra muito específico e talvez não seja o momento. Mas o que eu queria trazer aqui é explicar que ao fazer esse processo de criar essa empresa separada, traz muito mais segurança pro empreendimento. Então, muitas vezes, as incorporadoras, elas acabam quebrando porque elas não conseguem gerenciar muito bem o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, e aí tem uma história bem interessante de incorporadoras antigas, talvez novas também, de não conseguir fazer isso e quebrar, porque aí, muitas vezes, eles tentam, não conseguem vender o empreendimento rapidamente. Então, pode acontecer muita coisa errada com construção e incorporação de imóveis e se, ao fazer a SPE, tu traz muito mais segurança pro processo, porque a grana que é colocada naquela empresa, ela só vai ser gasta naquele empreendimento e aí se torna muito mais seguro esse processo. Mas legal, Tiago, vamos voltar um pouquinho pra tua história e explicar pro pessoal o seguinte, em poucos dias, então, eu acho que na entrevista que eu vi contigo, tu contou que foram dez dias, mais ou menos, que tu conseguiu levantar esses investidores e aí vocês criaram, então, essa SPE e como é que foi, então, esse empreendimento? Já foi um prédiozinho de novo? Foi um prédio novamente e só pra e só pra pra encerrar o assunto anterior, um dia, Rafael, se te interessar, a gente pode fazer um vídeo só falando de SPE e esse trâmite de como constrói, né? o que aconteceu nesse empreendimento, né? Eu captei os investidores, elaborei um projeto, né? Assim, sem muito, muito diferente desse último que eu te mandei, que eu achei que ele tá mais, um pouco mais sofisticado, né? Mas rabisquei um, rascunhei um projeto explicando para os investidores o quanto eles poderiam ganhar e como eles investiriam o dinheiro, né? E um diferencial que eu notei que me ajudou a vender rápido, Rafael, era a localização desse terreno. Esse terreno era muito bem localizado num lugar considerado, um bairro considerado prêmio, ele já tava, a parte de urbanismo e arquitetura completa, era praticamente o único terreno de três quarteirões em volta, vazio, né? Tava 100% urbanizado, não era um loteamento novo, né? Já era um loteamento estabilizado com aquela fama de lugar bom já, né? Um lugar que não tem como dar errado mais, sabe? Não tem mais perigo, não tinha o perigo de nascer um cemitério ali ou uma cadeia ou alguma coisa, o bairro já tá urbanizado, entendeu? Sim. E aí, o primeiro investidor que eu levei, que foi meu tio lá, que a gente foi ver o terreno, ele chegou no lugar e falou, pô, é aqui? Eu quero aqui, né? Porque, e aí eu comecei a notar, falei, pô, eu acho que o local faz a diferença, né? Tanto, se fez a diferença pro investidor, talvez faça a diferença pro cliente final, e realmente foi o que eu comprovei depois, né? E os outros investidores foram assim também, eu colocava, conversava com algumas pessoas, colocava a pessoa no carro, fazia uma apresentação muito diferente do que eu faço hoje, acho que hoje melhorou muito, e mais mesmo assim, acho que de cada três pessoas que eu levava lá, um fechou, entendeu? Então, foi uma conversão alta, eu achei, sabe? É lógico, eu não conversava com qualquer um, já sabia mais ou menos as pessoas ali que teriam capacidade e inclinação pra isso, mas daí, eu seguindo a orientação do advogado, eu já expliquei isso pros investidores também, e aí deu segurança, né? Os investidores falavam assim, pô, eu não vou depositar o dinheiro na conta dele, porque a SPF é uma conta jurídica, as pessoas depositam nessa conta jurídica, e aí, eu vou ser sócio de uma empresa que vai ser dona desse empreendimento, né? Porque o terreno também, nessa permuta por unidade futura, que é uma coisa, é legalizado, né? O cartório faz uma escritura de permuta por unidade futura, depois essa escritura vai pro cartório de registro e vira uma matrícula, que é o documento de propriedade e posse mesmo, né? E essa matrícula daí vem pra SPF, então assim, pô, eu vou ser investidor numa SPE que já nasce com um patrimônio que é um terreno lá, que vale 300 mil reais, né? Então, pro investidor, é... Eu notei que isso chamou muita atenção, né? Então, o meu objetivo de lá pra cá foi melhorar muito isso, né? Arrumar terrenos em locais bons, melhorar sempre a SPE, e aí captamos o recurso e aí eu dediquei um tempo grande com engenharia, né? Procuramos aí um bom um bom engenheiro pra fazer um projeto arquitetônico e aí, sem as áreas, né? Comuns, grandes, eu queria só uma caixinha. Pô, esse projeto, que é o que a gente usa até hoje, a caixa de escada tem 12 metros quadrados, né? É super pouco, né, cara? E com uma área de circulação interna de um metro quadrado, que dá meio por cento da obra. Então, só aí a gente converteu o custo. Eu lembro que na época eu fiz uma conta assim, pô, eu fiz seis apartamentos na última obra, gastei quase duas vezes mais de alvenaria de bloco do que fazendo oito apartamentos. Olha isso, cara. Bá. Né? É. E aí eu pensei, não, o caminho é esse, sempre trabalhar muito no projeto pra reduzir, a redução de custo, ela começa no projeto, é onde você mais pode economizar, é no projeto. E aí fiz o projeto estrutural, o projeto hidráulico, elétrico, né? Contratamos aí os engenheiros pra fazer tudo isso e comecei a obra devagarinho, supervisionando melhor, né? Então, contratava o cara ali da hidráulica, uma coisa que acontece muito em prédio. muda muito profissional durante a obra, né, Rafael? Casa é mais difícil isso, mas prédio muda muito. Você contrata um empreiteiro de hidráulica, cada dia tem um lá realizando a hidráulica, né? E aí eu mudei, falei, ó, uma pessoa só que vai fazer hidráulica e eu quero acompanhar de perto como tá sendo feito isso, né? E procurar saber como melhorar, enfim, né? Excelente. e uma coisa que tu me disse antes lá no WhatsApp ou na nossa conversa de ontem era que tu dava muito palpite nos projetos, né? Pra conseguir baixar o custo ao máximo e tem até a história aí da sala de quadrada ou retangular. Conta aí rapidinho pra gente. É, esse lance de dar muito palpite no projeto foi depois desse projeto que eu tô contando pra vocês agora aí. eu fui tentar entender melhor o aproveitamento das áreas, né? Aí eu fui assistir bastante vídeo de arquitetura, tudo, e aí tem a sacada de entender como fazer a mesma área construída ficar mais cara ou mais barata. Então, por exemplo, se você pegar uma... Vamos supor que a gente vai construir uma sala e essa sala, pra ficar fácil a conta, ela tem 16 metros quadrados. Então, o primeiro vai ser um quadrado, né? De 4 por 4 metros. Ela vai ter 16 metros quadrados. Se você pegar a parede, as paredes, né? A alvenaria, que é o perímetro, e esticar ela, contar como se fosse uma linha contínua, ela teria 16 metros lineares, porque ela tem 4 paredes de 4 metros. Então, ela tem 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16 metros de comprimento, né? Vezes 2 de 80 de altura e você tem lá a alvenaria. Agora, vamos fazer a mesma sala de 16 metros quadrados, só que ela vai ser retangular. ela vai ter 2 por 8. Então, ela tem 2 metros de largura por 8 metros de comprimento. Também são 16 metros quadrados, né? Assim, ninguém vai construir uma sala dessa, mas é pra gente entender, tá? Só que se você medir o perímetro dela, ela continua tendo 4 lados, né? 2 lados de 2 metros e 2 de 8 metros. Então, você tem 16 metros aqui com 8 e 4 metros aqui somando os dois. São 20 metros lineares, né? Na sala anterior era 16 metros e nessas são 20 metros. Ou seja, tem 4 metros a mais, essa sala só de alvenaria ela fica 25% mais cara, entendeu? Sim, excelente. Isso eu acho assim, tendo isso em mente, é uma sacada depois disso, cara. O resto, a gente está entendendo isso, o resto vai. Sim, sim. E deve ter vários detalhezinhos desses que quem está no campo de batalha ali vai aprendendo com os poucos e vai vivendo. Mas aí, como é que foi esse terceiro empreendimento? Vocês construíram? Quanto tempo levou para construir? Eram, também era naquele modelo, né? De 60, de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, conta um pouquinho para nós aí do desfecho dele. Vendeu bem? Vendeu, vendeu bem. Esse eu tenho um apartamento lá alugado nesse empreendimento, aluga, ele tem alta liquidez na alocação e na venda, né? Nesse prédio também, eu entendi que a gente tinha que fazer uma administração de condomínio bem profissional, então, nós desenvolvemos parceiros que a gente tem até hoje, que aqui em Taubaté é a RD Condomínios, né? São duas mulheres que elas eram bancárias e começaram, pediram conta para desenvolver a administração de condomínio. E elas conseguiram me fazer, depois se você quiser a gente fala disso, daquele número lá de locação versus o condomínio, né? Elas que me conseguiram me ajudar a chegar num número bom de condomínio, a gente fala mais na frente. Esse prédio, então, eu consegui, tudo aquilo que eu tinha idealizado, que seria bom em termos de custos, a gente conseguiu fazer nesse prédio, né? Da fundação ao telhado e vendeu bem, alto valor agregado, vendemos acima do Minha Casa e Minha Vida e localização boa, apartamento bem construído, áreas integradas, né? Sala, copa e cozinha com sacada, tudo integrado, sem aquelas paredes no meio, que economiza também, deixa o apartamento mais amplo. E foi ótimo, achei que, pô, era, enxerguei que ali tinha um caminho, entendeu, Rafael? Foi um case, assim, de alívio, assim, pô, acho que aqui tem um negócio que dá para ganhar dinheiro, entendeu? Sim, agora deu certo, coisa boa. É, coisa boa. Mas legal, e Tiago, deixa eu te perguntar, para quem está nos assistindo agora, talvez eles estejam se perguntando o seguinte, tá, mas como é que, o que o investidor ganha ao entrar nesse negócio com o Tiago? Porque o investidor tem que botar o dinheiro ele vai ter que esperar dois anos para a obra ficar pronta, o que ele vai ganhar com isso tudo? Qual que é a vantagem do investidor? Então, eu vou te falar o que a gente vende hoje para, que é um produto já mais polido, né? Então, hoje, o investidor, ele compra, ele compra não, ele vem, ele participa de uma SPA, isso é importante, tem que estar bem claro, né? É ilegal vender imóvel sem incorporação e sem ele estar pronto. Então, o que a gente vende é um chamamento para a sociedade, né? A gente chama as pessoas para participar de uma sociedade e empreender. Com isso, no final, ele vai comprar em 20 vezes durante a obra, hoje, ou pode ser em mais vezes, mas ele capitaliza isso, esse valor, em 20 vezes durante a obra, é o que traz segurança para ele, porque ele pode ir vendo a obra sendo construída à medida que ele faz os aportes. No final, ele recebe a unidade em forma de distribuição de lucro, tá? E de 30% a 40% abaixo do valor de mercado, tá? Então, esse é o primeiro, é a primeira grande vantagem, ele vai comprar parcelado um produto com 40% de desconto e vai receber um imóvel novo, zero, completo, porque a gente entrega ele completinho, sem os móveis, né? Mas com piso em todas as áreas, com condomínio constituído, enfim. E hoje, Rafael, a gente vende esse produto com vocação para locação, né? É um imóvel que ele tem alta liquidez na venda, porque a gente só constrói em locais privilegiados, né? E com alta liquidez na locação. E na locação, Rafael, administrando o condomínio, a gente consegue com que ele tenha um número de que com um mês de locação ele consiga pagar seis meses de condomínio, que é um número que não tem no mercado. Pode procurar aí, assim, pode ter um ou outro, mas a grande maioria é de quatro vezes para baixo, né? Então, ele é um produto de boutique, é aquilo que a gente estava falando da boutique, né? Ele paga numa condição especial, durante a obra, com os riscos minimizados, recebe um produto num local premium, e esse produto com alta liquidez na venda e alta liquidez na locação, né? Entendi. Excelente. Mas deixa eu te perguntar, Tiago, o seguinte, tá, o investidor, quando ele vai investir com vocês, vamos supor lá que ele vai aportar 120 mil reais nessa construção. aí ele vai depositar isso aos poucos, né? Ao longo de 20 meses, então vamos supor que ele deposita 6 mil por ano, por mês, mas aí, nesse momento, vocês não conseguem dar para ele uma escritura do futuro apartamento que vai ser dele. Como é que funciona isso? Ele vai... O que que... Não sei se está entendendo a minha pergunta. Entendi. Entendi. Vou te responder já. O que acontece? É importante o empreendedor, o investidor entender, por isso que, e aí eu gasto bastante tempo explicando isso, a gente faz as visitas lá junto com o advogado, né? Que ele não está comprando um apartamento. Ele está vindo fazer parte de uma sociedade empresária, né? Então, ele é dono de um percentual da empresa que representa um apartamento nessa obra. Entendeu? Então, ele é dono do patrimônio da empresa. Na verdade, ele é dono da empresa. No final da obra, a empresa tem um compromisso de pagar o dono do terreno, que hoje a gente não compra mais terreno, a gente só faz a permuta por unidade futura. E o que sobra do patrimônio é dividido entre os sócios. Entendeu? Então, é uma questão contábil e jurídica. Ele não está comprando um imóvel, ele está comprando a participação numa empresa. Essa empresa, que é a S, por isso a importância da SPF. Ela nasce novinha ali, sem os passivos, com o propósito específico de construir aquele prédio. Então, ele compra a participação nessa empresa. Ele vem fazer, ele vem empreender com a gente. Essa é uma outra coisa interessante, Rafael, que a gente não conversou ainda. O que eu notei nisso, e que é muito legal. As pessoas se realizam, além da compra boa, através da participação dessa SPF. Então, por exemplo, eu já vi nas redes sociais um sócio compartilhando com um amigo dele, dizendo assim, olha, esse é o prédio que eu te falei, que eu estou construindo lá em Taubaté. A pessoa se apropria do negócio, entendeu? Então, às vezes, é uma pessoa que tem um emprego, um médico, alguma coisa assim, que não tem tempo, mas tem aquela vontade de empreender, que talvez ele não consiga realizar aquilo muito fácil, a menos que ele realmente deixe aquela profissão que, de repente, é a vocação da vida dele, e ele se realiza aí. Eu já cheguei na obra conversando com o pedreiro, ele falou, ó, teve um sócio que veio aqui, trouxe dois amigos na hora do almoço, o cara sai da fábrica na hora do almoço com dois amigos para vir mostrar a obra que ele está construindo, entendeu, cara? Daí ele fala, não, aqui, é uma SPE, eu participo da empresa, a gente tem conta no banco, estamos construindo esse prédio. É muito legal, cara, é um negócio, assim, que eu não sabia que tinha essas outras coisas, fui aprendendo, né? Sim, com certeza, com certeza. Pô, que legal, que legal. E uma coisa interessante também, Tiago, que eu queria gostar, que eu achei bacana e gostaria de frisar aqui, é o fato de o investidor não precisa aportar os 120 mil em uma vez só. Ele não precisa colocar o dinheiro todo ali. E aí ele pode, ele vai pagando esses valores a cada mês. E aí, que nem tu falou antes, ele vai vendo a obra acontecendo, ele vai vendo que aquele dinheiro que ele tá aportando ali tá virando alguma coisa. E com certeza deve ser bem realizador, né? Tu tá participando daquele negócio, por mais que não ativamente, mas com os recursos. Ele participa com a principal parte, Rafael. Sem o investidor não tem o negócio, cara. Imagino, imagino. Ele é a peça fundamental, ele é o mais importante nesse processo inteiro. A gente tem que cuidar do investidor com muito carinho. É a pessoa que acredita na nossa ideia, que às vezes nem você tá acreditando muito, entendeu? É o cara que vai, acredita, te incentiva. É muito legal, cara. Cara, que legal, que legal. E, Thiago, explica pra gente o seguinte. Eu vou introduzir o assunto e daí tu complementa, tá? Quando tu faz essa sociedade, essa sociedade, então, essa SPE, no final, vocês podem ter três situações. Daí tu me corrija se eu estiver errado também. Tem a situação um, que é tu ajudar a vender todos esses imóveis e aí vocês dividem os lucros, dividem a receita total. Dois, é deixar esses imóveis pra alocação, que é o modelo que vocês estão usando mais atualmente, né? E três, seria cada um ficar com o seu pedaço de imóvel, com o seu apartamento, que é realmente dividido no final da incorporação. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, sim. Rapidamente, falar dos três aí. A pessoa que for desenvolver esse tipo de projeto, ela pode optar por... Constitui a SPE, constrói o prédio, lança as vendas pro cliente final, o cliente que vai comprar financiado. Não o investidor, realmente o cliente final. E aí, à medida que os recursos dessa venda entram na empresa, a empresa paga os impostos, que no nosso caso, a gente paga os impostos e já distribui esse dinheiro em forma de lucro, já livre de impostos, que hoje o lucro não é tributável, já livre de impostos pros investidores, na proporção do percentual de participação de cada um, entendeu? Tá, excelente. Tem a outra situação que é distribuir os imóveis como... pra locação, que é... Pô, no final da obra, por exemplo, tá, sobraram quatro apartamentos e você tem quatro sócios na SPE. Cada um tem 25% da empresa, tá? Então, se sobraram quatro apartamentos, cada um tem 25% da empresa, na hora de dissolver o patrimônio e encerrar a empresa, a gente distribui esse patrimônio, que é 25% pra cada um, ou seja, um apartamento pra cada um, entendeu? Isso, Rafael, tem uma engenharia no contrato aí que tem que ser bem feita, porque você imagina se erra num percentual desse, aí chega lá no cartório, o cara, ah, não, é 24%, então você não vai ter um apartamento inteiro, você vai ter um apartamento e menos uma porta, né? Então tem que ser exato, entendeu? Sim, mas essa exatidão também já acontece logo no início, né? Então antes do cara entrar lá, tu já vai, porque eu vi o teu último, tu me mandou uma das apresentações que tu faz pros investidores e eu achei interessante que era no final do empreendimento tu vai ter o direito, então, de um apartamento de tantos metros quadrados se tu aportar 120 mil ao longo de vários meses ou tu pode aportar 130 mil e lá no futuro tu vai ter o direito, então, de um apartamento assim, assim, assado, mais uma vaga de garagem. Então eu achei interessante que tu já deixa bem certinho o que a pessoa tem direito no final. Qual que é a porcentagem, digamos, que ela tá entrando ali na SPA. Sim, exatamente. E daí tem o terceiro caso que é locação, que é o que vocês estão fazendo mais forte agora, né? Sim, inclusive agora a gente tá dando, tem dois prédios, um finalizando de oito apartamentos e outro tá na terceira laje de também oito apartamentos e esses dezesseis apartamentos vão ser pra locação, né? E porque a gente entendeu que na locação eu acho que a vantagem financeira acaba sendo maior pro tipo de público que a gente tem hoje de investidor, né? E agora a gente tá partindo pro apartamento 100% mobiliado, eu vou fazer a primeira experiência antes de passar pros investidores, né? Então eu vou investir aí em torno de vinte mil reais pra mobiliar um apartamento 100% mobiliado, então a pessoa que alugar vai entrar lá, ela vai ter o papel higiênico da primeira semana vai estar lá, entendeu, cara? Vai ter toalha, lençol, roupa de cama, máquina de lavar, micro-ondas, wire fryer, tudo. A pessoa vai chegar com a roupa do corpo e vai morar no apartamento, entendeu? Vai ser quase um hotel lá, então. Vai ser quase um hotel e com isso, pelos estudos que eu tenho feito, a gente vai conseguir aumentar o valor da locação e passar do 1% se comparar, eu não gosto muito, a gente conversou, não gosto muito de fazer conto de rentabilidade, mas tem muita gente que gosta. Eu espero alugar esses apartamentos aí entre mil e duzentos e mil e trezentos reais o apartamento mobiliado, né? Então, pra quem comprou por 120 mil é maravilhoso, eu acho, né? Dificilmente você tem isso em locação, você não encontra isso aí, né? Perfeito, perfeito. No caso, tu comprar um imóvel pronto, sem encontrar oportunidades excelentes, vamos supor que tu compre por duzentos mil e aí tu vai alugar isso por mil reais por mês, vai dar uma rentabilidade de 0,5% ao mês e no teu caso aí tu tá dizendo o investidor vai aportar 120 mil ao longo de 20 meses, no final da incorporação ele vai ter direito àquele apartamento que é a fração que ele entrou como sócio e ele vai poder alugar isso por cerca de 1% ao mês que daria mil e duzentos reais mais ou menos. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso e aí começa a entrar em outras áreas, né? Por exemplo, eu tô desenvolvendo um trabalho de marcenaria agora junto com alguns fornecedores pra gente reduzir o custo, né? Então, eu fiz essa experiência na minha casa onde eu moro primeiro com esse modelo que é contratar alguém pra desenhar os móveis depois eu compro esses móveis que chama plano de corte isso, eu não sabia eu vim aprender fazendo isso. Aí você compra o plano de corte manda cortar o MDF e depois você contrata uma pessoa pra montar, entendeu? E aí o custo despenca, o custo despenca. Eu fiz essa experiência na minha casa, né? Mobiliar minha casa inteira ficou perto de 50% do custo de comprar numa loja e coisa boa, né? O MDF bom, o material bom depois se você quiser também a gente fala em mais detalhes disso numa outra oportunidade. Pô, que legal. É, quem sabe um outro dia a gente conversa faz uma entrevista pra falar só sobre SPE e vários detalhes disso e aí daqui a pouco a gente já fala também dessa parte de mobília mais interessante. Interessante. Pô, legal. então, vamos lá. A gente já viu bastante coisa aqui, pessoal. Já conseguimos abordar muito das experiências do Thiago. Vamos fazer o seguinte, Thiago, pra não deixar essa entrevista tão grande assim, eu vou te fazer algumas perguntas finais agora, tá? Ok. E aí depois a gente aborda esses outros temas com mais profundidade em uma outra entrevista. O que que tu acha? Tranquilo. Fechado. Tá, excelente. Então, vamos fazer assim. Eu tenho aqui umas quatro perguntas finais e a primeira pergunta é, Thiago, que livros tu recomenda pra aquela pessoa que quer fazer investimentos, quer se tornar um investidor, quer ir atrás de liberdade financeira? Que livros tu poderia recomendar pra ele? Hoje, eu mudei um pouco a minha opinião sobre os livros, eu sou mais a favor de livros mais conceituais, né? Fuja daqueles livros que tem receita de bolo, né? Ah, faz isso, faz isso, faz isso, que vai dar certo. As receitas de bolo, elas funcionam pra quem fez a receita de bolo, né? Nem sempre funciona pra gente, a nossa experiência de vida é outra, né? Então, hoje, eu gosto muito do Nassim Taleb, por exemplo, né? A gente conversou, eu terminei de ler a série de livros deles, O Cisne Negro, O Antifrágil e Skin in the Game, que são livros conceituais sobre investimento, mas que também você pode aplicar na vida, fora dos investimentos, né? Quase filosófico os livros do Nassim Taleb, né? Ele é um economista muito, muito bom, conceituado, né? Eu acho que um passo antes, né? Pra quem tá realmente começando, daí já são livros mais, com mais receitas de bolo, né? Que é a série do Pai Rico, que eu acho, eu tenho uma questão emocional com esses livros, porque, com os livros que eu li ali no final da minha adolescência, né, cara? Que, pô, fantásticos, mas, na minha opinião, já são livros de passo a passo, né? Assim, ó, faz isso, faz isso, faz isso, e, né? Eu acho que num passo além, mais avançado, nasci em Nicolás Taleb, o Jeremy Saigel, que escreveu alguns livros de investimento em financeiros, Produtos financeiros, assim, né? Peter Lynch, também, escreveram livros excelentes de investimento, então, são livros, esses livros, assim, se eu ler esses três do Nacim Taleb, eu acho que já são ótimos. Tá, excelente, excelente. Vamos lá, se tu pudesse ter um telefone, Tiago, pudesse ligar pro Tiago, de 18 anos de idade, Tiago que tá saindo do colégio, entrando no mercado de trabalho, o que que tu diria pra ele aí, de conselhos? Ah, não venda os imóveis, não venda o seu patrimônio, né? Não venda? Não faça isso, não venda, não gire o patrimônio, né? Entendeu. Aquele cara que eu te falei que eu acompanho lá, o Buster, da Buster, ele tem um jargão que eu acho fenomenal, que é patrimônio não se gira, se acumula, né? E aí também, ó, não ligue pras rentabilidades, a rentabilidade é uma máquina de moer carne, né? Fuja disso, quem quer construir patrimônio, aposentadoria, vida boa, riqueza, tem que fugir do gira-gira de compra e vende e esquecer a rentabilidade. Um dia também, se vocês quiserem, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas rentabilidade é a receita pra você ficar doente. Entendi, entendi. Interessante, vamos abordar um pouquinho o tema, Thiago, no sentido de, tá, legal, o Thiago é um construtor, um incorporador, que começou, muitas vezes, construindo e vendendo, mas hoje em dia tu tem uma filosofia muito grande, então, de construir e manter o patrimônio e deixar ele alugando, é isso? Criar renda e ir aumentando a renda passiva, é isso? Sim, exatamente, aumentando a renda passiva. Eu não tenho a menor, eu não quero ser uma grande construtora, não tenho essa ambição, eu quero desenvolver bastante esse trabalho de boutique, que é atender os investidores e me especializar cada vez mais nos condomínios pequenos, apartamentos compactos e de maneira 100% legalizada, né, isso é muito importante, não fazer o que a gente chama aqui de gambiarra, né, e hoje estou focado em acumular patrimônio, exatamente, não quero vender não. Mas aí, Tiago, a pergunta assim seria, vamos supor que hoje eu decidi fazer um empreendimento, decidi construir quatro casinhas, quatro kitnets, por exemplo, e eu tenho a opção de deixá-las alugando ou eu tenho a opção de vender elas, pegar o capital para poder fazer as próximas e aí talvez eu consiga construir oito casinhas e eu posso vender e construir dezesseis casinhas, eu posso vender e construir trinta e duas casinhas. Aí você faz isso cinquenta vezes e acaba as casas do mundo. Não, ok, mas vamos supor que eu quisesse parar nas trinta e duas, quisesse ter trinta e duas, eu poderia fazer isso de comprar, construir, vender, ou eu poderia também comprar, construir e alugar e juntar dinheiro de novo para comprar o próximo terreno e construir, alugar. Sim. hoje em dia tu vê muito mais o Thiago como escolhendo essa opção número dois, que seria comprar, construir e alugar. Junta mais grana, compra, constrói, aluga. Seria mais ou menos isso? Hoje é mais ou menos isso, Rafael. E assim, é lógico, a gente, cada um tem uma vocação assim no que está fazendo, né? Por exemplo, tem um amigo meu, o Leandro, ele só constrói casas geminadas, ele fez a experiência de construir dois prédios, não gostou e esse ano até agora ele já construiu oito casas, né? E está feliz desse jeito, entendeu? Ele constrói com concreto armado, quem sou eu para ela dizer que ele está fazendo errado? Ele está fazendo, ganha muito dinheiro com isso, está super bem, tem uma vida super boa e por outro lado eu conheço, por exemplo, o seu Miller aqui, que é um investidor e só aqui na cidade ele tem mais de 60 imóveis alugados e se você falar para ele vender um imóvel é pior que se xingar a mãe dele, entendeu? E ele não quer saber de vender de jeito nenhum, entendeu? E por outro lado você tem, por exemplo, o meu tipo de negócio, por exemplo, eu não compro mais o terreno e hoje eu estou com duas obras iniciando a terceira e não preciso do meu capital para construir todos os empreendimentos, eu estou aprendendo a buscar investidores cada vez melhor, então assim, são as maneiras, mas hoje o Thiago está focado em desenvolver esse produto que é o investimento na carteira de locação, para quem quer carteira de locação. Tá, excelente, excelente. Mas aqui, pessoal, só para explicar para vocês, existem essas duas vias então de construção de patrimônio, tu pode comprar e revender e pode dar muito certo e tu pode comprar e deixar alugando e uma coisa que o Thiago disse também é para não pensar tanto na rentabilidade, para te pensar em trabalhar, acumular recursos desse teu trabalho e ir aportando nos investimentos, porque aí, vamos fazer o seguinte, vamos supor que tu não tem uma boa rentabilidade, tu só está ganhando 0,5% ao mês de retorno. Se tu for pensar, não é uma baita rentabilidade e, mas se tu for acumulando a cada ano, a cada dois anos, mais um, mais uma casa, mais um apartamento e você faz isso ao longo de 10 anos, você vai ter um patrimônio talvez de 10 imóveis que vai te dar um retorno de 5 mil por mês. Então, ficar se preocupando tanto com rentabilidade pode dar muita dor de cabeça. É mais ou menos isso, Tiago, que tu... Sim, é, exatamente, são três coisas distintas, né? Patrimônio, renda e rentabilidade. Então, eu costumo dar o exemplo da rentabilidade assim, né? Quem busca, quem tem o... Se o tomador de decisão for a rentabilidade, então, você vai comprar um produto que tem uma rentabilidade alta. Normalmente, um ativo que tem uma rentabilidade alta, ele está no topo do preço dele, você vai comprar caro. Certo? E aí, o seguinte, se a rentabilidade continuar sendo o seu índice para tomar decisão, na oscilação do mercado, quando a rentabilidade cair, você vai vender esse ativo. Tem muita gente que faz isso e acaba perdendo bastante dinheiro, porque ele compra caro e vende barato, compra caro e vende barato. Ele faz isso três, quatro vezes, acabou o patrimônio. Entendeu? Então, assim, e aí, rentabilidade é oposta ao valor, né? E valor está atrelado ao patrimônio. Então, se você tem um patrimônio de valor, não interessa se o mercado está ruim ou se o mercado está bom. A rentabilidade, ela é quantitativa. O valor é qualitativo. Então, com certeza, aí na sua cidade tem um prédio que mesmo agora, no mercado embaixo que nós estamos vivendo, você chega lá na frente desse prédio, olha um apartamento e fala assim, poxa, eu acho que eu gostaria de ter um apartamento aqui, porque ele tem uma percepção de valor muito boa, né? Então, é mais difícil entender essas questões do valor, porque é qualitativo, entendeu? E a rentabilidade é isso, você fica preso nesse, pô, esse ano foi 0,9%, não sei o quê, às vezes o cara, você compra um apartamento pensando em alugar por X%, se você aluga por X menos alguma coisa, a rentabilidade já não está boa, pô, vou vender o apartamento, mas aí o apartamento ele valoriza ao longo do tempo, é difícil. Sim, tem várias questões, e uma coisa em relação a essa questão de rentabilidade, Tiago, que eu acho interessante, é que muitas vezes as pessoas acabam indo atrás de estudar o investimento, eu acho muito bom estudar o investimento para saber o que você está fazendo, mas aí se a gente for pensar no seguinte, cara, eu poderia estudar para me tornar uma pessoa melhor naquilo que eu faço, para ganhar mais recursos, e aí desses recursos conseguir fazer maiores aportes nos meus investimentos, e aí tu vai ter um crescimento de patrimônio muito mais rápido, uma vez que tu consegue injetar mais recursos. Então, imagina que tu pode injetar mil reais por mês nos teus investimentos, ou que tu pode querer ter uma rentabilidade muito grande para fazer isso crescer rápido, e isso vai te trazer estresse, esse que é o grande ponto aqui, é se tu quiser ter uma rentabilidade muito grande, é natural que o teu estresse aumente, porque aí o teu risco também aumenta, quanto maior a rentabilidade, maior o risco também. Mas isso aqui também é um assunto, Thiago, que a gente poderia ir longe aqui conversando, mas a ideia mesmo que eu queria passar é, cara, muitas vezes é melhor então tu ir atrás de conseguir crescer na tua carreira, para conseguir ganhar mais recursos, e ir aportando mais recursos nos teus negócios. No caso do Thiago, você está 100% certo, cara, na minha opinião, nada ganha, não tem taxa que ganhe de trabalho e aporte. Se você trabalhar duro e aumentar seus aportes e tempo, tanto é que se você olhar na fórmula do juro composto, que é a formulinha lá que você usa para calcular os ganhos a longo prazo, o exponencial lá não é a taxa, é o tempo, entendeu? Então, é o N de tempo lá no finalzinho da fórmula. aumenta o aporte e aumenta o tempo. O resultado é melhor, eu acho. Excelente, excelente. É isso aí. Mas aí, Thiago, no teu caso, teve um momento que tu parou de trabalhar lá, como na indústria, e decidiu focar toda a tua atenção em se tornar um empreendedor do mercado imobiliário, se tornar um incorporador. e aí, naturalmente, tu vai querer, ao fazer isso, daí os teus ganhos vão estar ligados com o sucesso do negócio. Então, aí tu já muda um pouco o esquema, no caso, a tua esposa continua trabalhando e dando um suporte para casa e tu ficou focado nos investimentos. Sim, hoje melhorou muito, né, Rafael? Hoje eu sou pago pelo meu trabalho, a gente tem os imóveis de locação, melhorou, né, eu tenho um negócio que eu só enxergo o caminho positivo para frente, lá atrás, naquele primeiro prédio que a gente estava afogando, né, você só pensa coisa ruim, né, cara? Pô, tem que voltar para procurar emprego, não sei o quê, e hoje não, já é, então, estou com, acho que eu te falei, né, estou com duas obras em andamento, uma terceira entrando e analisando dois terrenos, né, então, excelente, excelente. Melhorou tudo, né, cara? É, e cara, a tua história é muito massa, deu para ver aí que teve muita coragem ir fazendo esses negócios e ir quebrando a cara e ir caindo e levantando e ir descobrindo também novos jeitos de fazer para conseguir baixar custo, para conseguir aumentar a qualidade e para conseguir buscar investidores também, então, parabéns aí pela jornada, pela história e, Thiago, vamos fazer aqui a minha última pergunta, daí depois a gente já vai encerrando e a última pergunta é a seguinte, qual dica, estratégia, lição tu poderia deixar para o investidor que está começando a fazer investimentos em imóveis, o que que tu poderia dizer para ele sobre o assunto aí? é, estudar bastante e tentar desenvolver o próprio raciocínio sobre o tema, viu, Rafael? Então, tem muita muita gente que eu conheço que estuda, estuda, eu conheci várias pessoas, pessoas que se deram bem, pessoas que não se deram tão bem e vai errar, não tem jeito, na vida a gente mais erra do que acerta, acontece que quando acerta você acerta um pouco melhor e depois você vai melhorando, 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 mas na minha experiência tem sido isso, eu acho que é isso, é tentar desenvolver, se dedicar naquilo, por exemplo, eu penso em obra 24 horas por dia, em captação de investidores com 24 horas por dia e tento melhorar sempre os processos aqui, né, então acho que é tentar desenvolver a sua solução, os livros são ótimos porque são referências, né, conceituais, mas a sua situação aí é você, com você mesmo, na sua realidade, na sua cidade, no seu bairro e não adianta, tem que ir desbravar o caminho, tem que, e não desistir, né, porque as coisas dão certo a longo prazo, eu acho, né, depois de todo esse tempo aí trabalhando, eu consigo enxergar que agora eu tenho um negócio mais polido e que está andando legal, minhas questões financeiras estão se resolvendo, não tenho dívida, a vida está boa, entendeu? Excelente, excelente, cara, muito bom, muito bom. Tiago, foi um prazer demais, muito grande ter te ter aqui para essa entrevista, poder conversar contigo, conseguiu aportar aqui muito conhecimento de alto valor, te agradeço muito por estar disposto a compartilhar um pouco das tuas experiências, com certeza não são todos os incorporadores que estão dispostos a vir aqui ter esse tipo de conversa, então valeu muito mesmo. Eu que agradeço, Rafael, acompanha o seu trabalho aí há bastante tempo, parabéns, e eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar aí com você e com a sua audiência. excelente. Tiago, então, obrigadão mesmo, a gente vai terminando por aqui, pessoal, eu gostaria de ter feito essa entrevista ao vivo, mas acabou que por algum problema técnico aqui, foi só eu e o Tiago mesmo, e é bem provável que daqui a um tempo a gente tenha uma outra entrevista com o Tiago para falar aí alguns assuntos mais específicos ali sobre SPE, vamos ver. Mas então, tá, Tiago, um abração. Tô à disposição. Tá, excelente. Mas então, brigadão, Tiago, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Valeu, obrigado, Rafael, até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.